No dia 2 de novembro de 2020, moradores do bairro Aclimação, na região oeste de Cascavel, no Paraná, ouviram um barulho de uma porta batendo, vindo da casa de um casal. Aquilo não significou muito para eles, até descobrirem o que realmente tinha acontecido. Quando os policiais chegaram na casa, viram sangue se espalhando para fora da porta de entrada da casa. Aquela era a cena de um crime. Mais tarde, descobriram que o autor já havia anunciado publicamente que poderia fazer aquilo. Um vídeo do homem viralizou nas redes sociais, onde ele diz que no caso de uma traição, o melhor a se fazer é matar a mulher. Eu te odeio. E pode entender isso como uma ameaça, dona Vanessa. E faça o que quiser com isso. Te odeio. Você gosta, né? Você gosta. Você é do mal, do mal. Mas ainda vou no teu velório. Era melhor matar quem nessa hora. Mata a mulher ou o cara. Que se arrepia. Mata o que acha que mata os dois. Pode ser matar os dois, mas se for para escolher um só para matar, melhor matar. A mulher. Porque ela vai continuar corneando, né, gás? Se ela é natureza dela, né? Então mata ela. Olha a dela. Mas antes de acompanhar esse caso, se você ainda não conhece o meu canal, meu nome é Bianca Marcheso e eu faço vídeos de casos criminais aqui pela plataforma, voltados para o tema de feminicídio e violência contra a mulher em geral. Eu tenho mais de 160 casos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que sai toda terça e toda sexta às 8 horas da noite. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. Então, se você tem alguma sugestão de caso nessa proposta, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer em um vídeo futuro. Todos recatutados, bora para o vídeo. Vanessa Postal Vanessa Postal tinha apenas 33 anos quando tudo aconteceu, em novembro de 2020. Não temos muitas informações sobre ela em si, mas o que sabemos é que a mulher era advogada e tinha uma filha de 4 anos de um relacionamento anterior. Ela morava no bairro Aclimação, na região oeste de Cascavel, no estado do Paraná. Como profissional, ela foi descrita como uma pessoa exemplar, que era muito solícita com os colegas, que a descreveram como muito sorridente e uma pessoa que estava sempre alegre. Alguns anos antes do ocorrido, a mulher conheceu um homem chamado Robson Fashini, de 39 anos. Ele também tinha uma filha de 12 anos de um relacionamento anterior. Robson era agente penitenciário federal da região de Catanduvas, desde o ano de 2009. Mas, além de ser policial, ele ainda era professor e digital influencer. O homem dava aulas de direito em um cursinho preparatório para concursos públicos. Uma curiosidade sobre a escola de cursos, chamada Alphacom, é que ela já foi investigada por ensinar métodos de tortura e assassinato aos futuros policiais. Robson, além de ser policial e professor, trabalhava também como digital influencer, falando sobre os concursos públicos. Nas redes sociais, o homem já tinha mais de 24 mil seguidores. E foi na escola em que dava aulas que o Robson mostrou seus primeiros sinais do monstro que era. Mas, já já a gente fala disso. O relacionamento de Vanessa com o Robson era marcado por muitas brigas e violência, sendo que ambos já tinham feito boletins de ocorrência um contra o outro. Porém, apenas o processo que o Robson fez contra a esposa foi adiante e foi encontrado pela polícia. Já o boletim que a Vanessa fez contra ele nunca foi encontrado e ninguém esclareceu essa situação. Eles discutiam praticamente todo dia e o Robson sempre se mostrava violento e enciubado em relação à mulher. Vanessa não sabia, mas havia entrado em uma relação abusiva. No começo do relacionamento, eram tudo flores e o homem parecia a respeitar, mas, com o passar do tempo, ele mostrou a sua face verdadeira. Um indício disso foi uma polêmica que ocorreu no curso em que ele dava aulas, onde disse que, no caso de uma traição, o melhor a se fazer é matar a mulher. Ele defendeu publicamente o feminicídio na frente de todos os alunos do cursinho preparatório. O que o homem não sabia é que ele estava sendo gravado e isso futuramente iria circular pela internet. Tudo ocorreu dessa forma. Um aluno fez uma suposição sobre um caso de traição, a qual gerou o diálogo sobre o que deveria ser feito neste caso. A suposição era se o colega de trabalho da pessoa flagra a esposa traindo-o com outro colega. A turma estava tratando o assunto como brincadeira, quando Robson fala que era uma situação pesada e que não sabia quem iria matar a esposa ou o amante. Ele, então, perguntou aos alunos o que eles achavam e um dos alunos responde que mataria os dois. Logo em seguida, o professor diz que era melhor tirar a vida da esposa, pois ela iria continuar o traindo. Essa resposta que o Robson deu causou indignação em muitos alunos que publicaram o vídeo na internet. Mesmo o vídeo tendo viralizado, a escola de cursos não tomou nenhuma providência em relação a isso e o professor continuou lecionando. Eu vou aprender. Lembro do exemplo do cunho que mandou o colega que está pegando a esposa dele. Ah, caiu a ficha. Meu Deus do céu, que exemplo pesado. Depois o nego ainda acha ruim como que for, né, cara? Melhor comer ficha do que... Imagina, irmão, que situação pesada essa, né? O cara vai trabalhar, o colega de trabalho vai lá na casa dele comparecer, né? Aí ele fica, sabe, vou remover o cara aí que está cunhando a minha patroa. Porém, a Vanessa não ficou sabendo disso e a relação continuou, mas com o passar do tempo, ela percebeu que o Robson ficava a cada dia mais agressivo. O homem havia mudado completamente de comportamento e de maneira repentina. Infelizmente, já era um pouco tarde para romper completamente os laços com ele, pois a Vanessa descobriu que estava grávida. A gravidez foi a pior parte para a mulher, que vivia com medo de ser abandonada pelo marido, que estava a assustando. Ela enviou mensagens para uma amiga relatando todo o sofrimento. Em um dos textos divulgados, ela revela que o Robson andava agressivo, dizendo que ele era muito grosso. Ela disse também que a mudança de comportamento dele a deixava assustada, principalmente quando ele gritava com ela na frente da filha de apenas 4 anos. Ela disse, Tô tomando muito Dramin, só consigo chorar. Tô igual àquelas mulheres que apanham quietas e não fazem nada. Se fosse eu vendo de fora, nem ia acreditar. Na mesma mensagem, ela escreve que não tinha um dia que o Robson não a xingava, não quebrava nada e não gritava com ela. Isso acontecia diariamente. Ela chegou a bloqueá-lo nas redes sociais, mas não adiantava, pois ele mandava e-mails para ela. Ela mandou uma foto para a amiga da sua caixa de entrada do e-mail, onde constam mais de 10 mensagens de Robson, dizendo que a amava. Mas aquilo não era amor e sim violência, ciúmes e perseguição. Infelizmente, ninguém imaginava que o fim estava próximo. Até porque o casal teria um bebê e tinham acabado de alugar uma casa, no bairro Aclimação, em Cascavel. Fazia menos de um mês que eles estavam morando lá, sendo que os móveis ainda não estavam prontos. Haviam sacos de roupas da mudança e apenas um sofá. Não sabemos muito bem o que realmente aconteceu naquela semana, mas no final de outubro e começo de novembro, a Vanessa viajou para o litoral de Santa Catarina e ficou alguns dias na praia. Ela já estava com três meses de gravidez. Não sabemos se nesse período o casal já havia terminado definitivamente, até porque eles terminavam e voltavam várias vezes. A família sabia que a mulher havia voltado da praia, porém, ela parou de manter contato com eles. Todas as ligações que a sua mãe fazia caíam na caixa postal. Ela não lia nenhuma mensagem e isso foi a deixando angustiada. Como estava muito preocupada, na manhã do dia 2 de novembro, ela foi até a casa da filha e chamou no portão por horas. Percebendo que a Vanessa não iria atender, ela pensou que o pior poderia ter acontecido e chamou a polícia. Ela também foi até a casa de uma vizinha e perguntou se ela havia visto o casal naquele dia e a resposta foi negativa. A vizinha disse que tinha ouvido o barulho parecido com o de uma batida de porta, apenas isso. Quando a polícia militar chegou, eles entraram na casa e perceberam sangue vindo debaixo da porta da sala. Por conta disso, eles arrombaram o imóvel e viram uma cena terrível. Tanto Vanessa como Robson estavam sem vida, caídos no chão. Na casa, uma arma calibre .40 foi encontrada, que era a que o homem usava como policial. O interior da residência tinha sinais de luta, o que deu a entender que o casal teve uma discussão antes do crime. As roupas estavam jogadas no chão e alguns objetos pessoais estavam quebrados. Além disso, garrafas de bebida, carteiras e cigarros estavam espalhados pelo chão. A notícia foi um baque para a família, de ambos. Os corpos foram recolhidos ao IML, que é o Instituto Médico Legal, de Cascavel para os exames de necropsia. As investigações começaram e confirmaram que a dinâmica do crime sugere que o homem tirou a vida da esposa com disparos de arma de fogo e, na sequência, tirou a própria vida com um tiro contra si mesmo. O carro, que pertencia à Vanessa, estava estacionado próximo à residência onde aconteceu o crime. Conforme o delegado, ele foi deixado no local durante a madrugada. O inquérito foi concluído e a delegacia de homicídios esclareceu que, com a morte do autor, se extingue a punibilidade da pena e, então, se encerra a investigação. A despedida da Vanessa foi descrita como breve e triste. O velório aconteceu no cemitério São Luís, em Cascavel, às 11 horas da manhã do dia 3 de novembro. Já o corpo de Robson foi cremado em Francisco Beltrão e foi velado às 2 horas da tarde na capela da ASESC. Como a Vanessa era uma advogada muito querida e respeitada, a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, emitiu uma nota de pesar. Nela, a instituição afirma que ela deixa um legado exemplar entre os colegas, amigos e familiares. A OAB de Cascavel também convocou os advogados e advogadas da cidade a comparecerem no velório da mulher como ato de solidariedade e protesto contra o caso de violência contra a mulher. A nota também pede orações. Incompreensível e inaceitável ainda termos que conviver com esse tipo de barbárie. Mais do que nunca, precisamos rever o que fazer para estabelecer em definitivo uma cultura de respeito e da paz em superação de qualquer modelo de violência prejudicial a toda a sociedade. Amigos do casal também lamentaram as mortes nas redes sociais. Eu sinto muito pela maneira trágica e cruel que você deixou este mundo. Que o senhor console sua mãe, sua princesa e dê a paz que elas e todos os seus amigos e familiares precisam nesse momento. Vou ficar com aquela sua gargalhada gostosa na memória. Homenageou uma amiga de Vanessa. Antes de saberem do desfecho do caso, amigos do Robson também prestaram homenagens. Uma grande tragédia se abateu sobre nós hoje. Nosso irmão, policial penal federal e professor, Robson e a sua esposa foram encontrados mortos em casa. Estamos aguardando as conclusões. Arrasado. Escreveu o amigo de Robson. Quando o feminicídio de Vanessa foi comprovado, o vídeo em que Robson aparece falando sobre o mesmo assunto voltou a ser amplamente compartilhado. Muitos internautas o chamam de covarde por não ter tido coragem de pagar pelo que fez. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Vanessa Postal foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Música Música Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho e comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas que muitas vezes assistem aos meus vídeos. Também não esquece de me seguir lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho